Olá, pessoal! A dica de leitura de hoje é Dentiana, a rainha do exército das fadas dos dentes. Esse é o terceiro livro da série Os Guardiões, publicado pela editora Roco, Jovens Leitores, que é leitura infanto-juvenil. Seguindo o conhecimento dos guardiões, que nem foi no primeiro livro, que conhecemos o Papai Noel, o nosso norte, e o segundo livro, o Coelho Alberto Pascual, que é o nosso coelhinho da Páscoa. Eu vou deixar aqui nos cards, já fiz resenha dos dois para vocês verem. Neste terceiro conhecemos a Dentiana, que é a nossa fada do dente. Nesse livro vamos conhecer desde o início, de quando a Dentiana nasceu, e por que ela virou a fada do dente, de quem ela é filha, como iniciou essa história. Também vamos saber como aconteceu essa ideia de deixar as moedas para as crianças depois que pegavam os dentes, e também o porquê pegar os dentes das crianças depois que ele cai. Quem já assistiu o filme já sabe um pouquinho da história. Aqui também vemos que o breu voltou e está cada vez mais forte. Agora ele não precisa mais ficar no escuro, na noite, na escuridão, porque agora ele só consegue se infiltrar no sonho das crianças, tornando eles pesadelo. Então ele está cada vez mais forte, os guardiões precisam se unir para tentar derrotar ele de vez. Essa é uma história bem leve e bem rapidinha, mas com certeza vale a pena, principalmente para ler para as crianças, é uma leitura infantil juvenil. Então, para todo mundo que tem a curiosidade também nessas histórias que surgem na nossa infância, os pais contam para os filhos e a gente não sabe muito bem como é. O autor conseguiu criar uma história muito bacana ao redor dos guardiões e eu estou louca para ver como vai continuar, porque ainda tem outros livros para virem. Ainda não chegaram no Brasil, mas torcemos para chegarem em breve. Essas edições, tanto essa como as outras anteriores, são maravilhosas. Ela tem uma capa emborrachada, as cores são muito bonitas e o livro tem ilustrações em algumas páginas. No blog tem mais umas fotos de algumas ilustrações, quem quiser ver. E tem a resenha completa escrita também lá. Espero que vocês tenham gostado. Os links vão estar todos aqui na descrição e também nos cards. Até o próximo vídeo. Tchau!